Salve rapaziada, eu sou o Boquinho e tô começando mais um vídeo pra vocês hoje, moleque cara, estamos aqui na luta, eu e o Gustavão, como é o Gustavão? Fala Boquinha, tá com o ar, foi louco ou não? Vai né? Dá trabalho hein mano, estamos montando agora o agregado do Skyline, a caixa de direção, esse suor que vocês estão vendo aqui ó, foi o trampo que deu pra descer ele da máquina com o agregado. O trampo muito pesado, as rodas já estão aqui, o disco, suspensão e bicho dá trabalho hein, vamos soltar o bicho no chão hoje, colocar as rodas, o eixo, disco, que direção tá aqui também, bagulho louco. O trampo não para. Tiramos a máquina, a rodiceiria, um lado dela tá aqui ainda, o outro lado tá lá do outro lado. Minha nova aquisição, girafinha, mano isso aqui faz uma falta aqui que vocês não fazem ideia. Na falta de um elevador, isso aqui salva o rolê mano, se você ergue ela aqui ó, depois você abaixa ela aqui ó, tá top. Outra aquisição muito importante também que eu devia ter comprado isso aqui ó, quando eu comprei o ABM que eu não tinha passado tanta raiva na minha vida. Maquininha de limpar bico, essa aqui é maravilhosa mano, eu vi o Diego Faustino usando na garagem dele, as peças velhas, ele jogou aqui dentro aqui ó, deixou umas duas horas, ficou zero. Até que quer os líquidos que usa, depois eu vou ligar pra ele, pra ele me dar um help. As ferramentas da capital ferramentas mano, aí ó, se liga, entra em contato com os caras, quem quiser um armarinho desse, ferramenta, girafa, elevador, é tudo com os caras mano. E o trampo não para, mano tem muita peça aqui dentro aqui ainda, olha lá, bomba de combustível que pitava ali mano, sem condições ó, vamos ter que arrumar outra bomba. Esse suportinho aqui ó, vamos ter que recuperar ele também ó, bora, pneuzão no lugar, suspensão no lugar, agregado. Molequeada, faltou um parafuso ali, você acredita? Amanhã, amanhã a gente vai pegar a medida dele e passar no outro lado. Já é 11 horas da noite, churrasquinho tá aceso, e aí velho, chama, de aquele opalão lá, vamos dar um rolê nele não? Hoje agora, hoje é o dia de nós dar um rolê. Choveu né? Choveu, e aí Bruninho? E aí Bruninho? E aí Bruninho? O que que que, o Sone? Tá querendo, querendo vender pra mim, ele tem que dar parceiro. Ah, tem que dar. Trêsinho. Aí ó, pau pix, suquinho de alcelora, como é que cara de coisa? Suquinho de alcelora aí ó. Chama. E aí gente, como é que tá o rango aí? Tá cru. Só ouro ou não? Não ainda. Tá cru? Agora eu vou mostrar pra vocês o Opala e o Natan. Mano, esse Opala aqui é uma edição especial. Ô velho, vem cá. Explica um pouquinho pra nós do seu Opala aqui. Funcionar? Explica pra nós antes, peraí. Esse Opala aqui é ano? 91, 92. Quando vem com essa cor aqui é o quê? É uma cor específica que foi pra vereadores, deputado, prefeito, presidente. Aquela puxação de saco, né? Dos bigodes grossos. É, é, é. E esse aqui é legalizado. Legalizado turbo. Vou mostrar pra vocês aqui o motor. Ó. Olha aí. Zero em um. Esse carro eu comprei ele, ele tava todo queimado a pintura. Mandou dar um tapa. Mandei dar um banho, coloquei uns rodão. Troquei o motor. Olha. Coloquei a turbina pra cima. Bravo. Chique, hein? Radiadorzão dos top. Ó, esse aqui é caro, hein? Radiadorzão é o quê? Uns 4.4 pau. 4.4 radiadorzão. Injetado, tudo bom. Bravo, full tech. A rodona braba já. Zero, moleque. Alho ar-condicionado, velho? Alho ar-condicionado. Gelando? Não dá não. Somzão com o Eric vai pôr agora. Tô colocando radinho zero, ó. Zero. Tá olhada, ó. O homem pediu foi o nome do brabo, ó. Você acha que ele enjoa? O painerzão? É. O painerzão. Tem que ir pra você ver o som que ele colocou lá atrás. O Bluetooth. O Bluetooth não quer ser feio não, hein, velho? Não, tem que ficar o bagulho chique, filho. Olha aqui. Vamos dar uma olhada. Os caras davam o karate lá que fez, ó. Olha, JBL. Não quer ser feio não, hein, velho? Tô bom, né? Ó, zero, ó. Tudo bonitinho, zero. Chique, hein, velho? Agora falta pulir, né? Quebrou o câmbio de novo. Vou ter que trocar novamente pela quarta vez. Agora vou ter que colocar um câmbio mais forte. Mais fortão? Mais forte. Senão esse... O somzão é gostoso, hein? O ABM também, semana que vem, tá com som nesse aí, ó. Ah, então aí vai ficar bom, hein? Olha que bonita a roda, hein, velho? É, ele falou pra mim que ele queria pintar a roda. Tá louco? Olha que coisa mais linda. E ontem, né, velho? Ontem a gente pegou aquela roda e traz e colocou aqui. Mas ficou muito Hot Wheels, né? Passou um tanto assim. Passou um tanto assim a roda. Mano, a roda veio aqui, assim, ó. Não ficou bom. Não ficou bom, não. Mas essa aqui é linda, mano. Olha que da hora. Ô, Eric. Falando em som, o ABM vai ficar top também, vai? Tá no processo, né? Tá no processo, né? Já tá quase do jeito. A ABM vai ficar show de bola também, hein? Olha esse carro que ele tem um diferencial aqui, ó. Que poucos carros tem. Olha aqui. Vamos ver. Ó. Ó. Volante. Esse aqui é escamoteável. Não é igual aqueles daqui, esse carro de agora, não, ó. Esse aqui o cara até panão anda, ó. Esse é o verdadeiro. Caralho, massa, hein, velho? O Opalão é chique mesmo, hein? Esse modelo é o quê? Opala Diplomata? Diplomata SE. SE. Tem um mais top que ele, o 92, 92, SLE, uma coisa assim. É? SL, eu não lembro muito bem. Mas aí, que diferença que tem desse? O acessóriozinho, os negocinhos? É, ele veio com um Diplomata mais top. Aí já caiu na mão dos caras mais... Era muito mais caro, né? É. Que da hora, hein, velho? Mas eu falava pra você, velho. Seu carro é bonito, mas eu preferia aquele verde que você vendeu. Eu tenho dó daqui lá também, cara. Eu tenho saudade dele. O velho tinha um Opala verde. De ano que era aquele, velho? 78. 78. É esse que tá aparecendo aí agora, aí, ó. Olha, acabou. Esse Opala era lindo. Não deu tempo de eu andar aquele... Mano, a partir do momento que ficou pronto, ele deu um rolezinho e já apareceu um doido e já levou embora. Esse Opala é lindo. Verde. Era um verde da... No 99? Da... Da Titãzinha Bolinha 96. Titã Bolinha 96. É esse verde aí, ó. Mas beleza, moleque, é isso aí. Hoje a gente deu um tapinha no Sky, amanhã vai dar outro. Final de semana promete. Final de semana não tem folga, não, filho. O ano começou, eu tenho que me meter macha. Então, pra vocês ficarem aí com a imagem do carro do velho. Chique, né, velho? Dourado. Brabo. Legalizado turbo, legalizado baixo. Tudinho. Ó o passar na frente escritando. Uau! Molecado, pra quem não sabe, carro no Paraná, né? No Paraná não legaliza nenhum carro turbo com gaiola. Não legaliza. E esse carro foi legalizado no Paraná muito tempo atrás, né, velho? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos aí, tipo... Os que já foi feito, já foi feito. Então esse carro é turbo legalizado. Chique, hein? E é isso aí. Se você curtiu, deixa aquele joinha. Nós estamos juntos. Valeu, falou. Fui. E aí, Deus. E aí, cara. O que é isso?